Bom dia, pessoal. E aí, mais um dia. E que dia, hein? Levantamos cinco e meia e seis e meia saímos. Agora são oito horas. Já subimos 200 metros, estamos umas cinco e oitocentos aqui do São Pedro. Estamos no deserto da Atacama, próximo a Kalama. Ali na nossa frente, onde o sol está, é o São Paulo. Essa pernada aí de gelo, acabei de fazer. Bem cansativo, falta de ar. Dormimos às cinco e seis cem e o kumi está às seis e cem. E eu acho que vou tentar mais um pouquinho, mas não vai dar como ir, não. Eu vou tentar ir ali na cratera, onde está saindo fumaça. Aqui é um vulcão ativo e ali ainda o enxofre no ar está bem forte. Fora a baixa quantidade de oxigênio. Os dedos do meu pé estão congelados. E é isso. É um dos motivos que eu queria parar. Está muito gelado. A Claudinha e o outro guia estão vindo ali. Bom, vamos ver o que eu decido e eu falo com vocês. Cinco e novecentos. O Hélio vai seguir com um dos guias para tentar fazer o kumi. E aí o Claudinha, vamos tentar até os seis mil. Acreditando que mais uma hora. Olha como é empinado aqui. Eu nem sei como é que eu consegui subir. E ali é onde sai a fumacinha de São Pedro. Quando a gente passa lá na estrada e vê ele fumegando, é aqui, ó. Aqui do ladinho. E a São Paulo ali. Faltam 200 metros para o kumi. Você nem sabe o quanto que demora 200 metros. É duas horas no mínimo. São nove. A data limite para chegar o kumi às onze. O Hélio vai tentar. Boa sorte, amor. Que frio. Mudança de planos. Vamos começar a descer. Cinco e novecentos e quatorze. O Hélio está indo lá. Vamos por aqui. Eu estou com a câmera no horizonte. Veja a inclinação. Vamos lá. Música Tudo que a gente faz aqui em altitude a gente fica bufando Acabei de arrumar minha mala Eu devo estar com uns 15, 16 quilos O Elio acabou de fazer cúmula e está descendo E a gente vai começar a descer Aí ele vai arrumar as coisinhas Porque eles descem mais rápido que a gente Então a gente já vai começar a descer agora Muito lindo Estou muito feliz Não fiz nenhum cúmula dessa vez Mas estou nem aí Estava falando com a Claudinha A gente fica com esse negócio De querer fazer cúmula Todo mundo fala Que a gente acha que é obrigação E não é obrigação É experiência Acho que é o mais legal E eu respeito muito o meu corpo Você sabe Eu tenho 1,75 e 90 quilos Então não sou uma pessoa pequena Então carregar esse corpite aqui Para cima e para baixo em altitude Não é moleza Ainda mais com uma quantidade enorme Assim de material Bom Vou começar a me preparar Vou comer alguma coisa para descer Já são meio dia E daqui a pouco eu gravo o final do vídeo E se der o filme é meio carinho Descer é todo santo ajuda E chegamos Estava esquecendo de gravar o final do vlog Já pegamos o carro Já estamos descendo Voltando para Calama O Hélio fez o cume Depois eu vou deixar na descrição desse vídeo O que ele achou do cume Ele está com preguiça de sair do carro agora Bom Esse foi o vlog de hoje Espero que vocês tenham gostado Se gostaram curta Inscreva-se no nosso canal Se você gosta de trilhas e travessias Pelo Brasil e América do Sul A gente desceu em mais ou menos 2 horas Para subir tanto tempo E para descer tão rápido E é isso aí São Pedro Perdão São Pedro E São Paulo Obrigada por ter assistido o vídeo até o final E não vou embora ainda não Vou deixar outros vídeos aqui do ladinho Para você continuar acompanhando a gente Bom Eu vou ficando por aqui Mas a gente se vê andando por aí Até Tchau, tchau Listo Muito obrigada Muito obrigada Muito obrigada Dessa 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 Tchau